Nelson Ned vendeu mais de 45 milhões de discos. Foi o primeiro latino a vender um milhão de discos nos Estados Unidos e chegou a se apresentar ao lado de grandes nomes da música romântica internacional, como por exemplo, Júlio Iglesias. Durante sua carreira, o cantor recebeu milhões pelos seus shows e vendagens de discos. No entanto, Nelson Ned morreu pobre. E este o vídeo de hoje, o triste fim de Nelson Ned. Deixe aí nos comentários, você lembra desse maravilhoso cantor? E você, prefere os cantores das antigas ou os cantores de hoje? Comente aí, eu quero saber. Obrigado, pode se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu sou Marconi Miranda, pegue aquele cafezinho e vamos para a história. Nelson Ned da Ávila Pinto nasceu na cidade de Ubá, Minas Gerais, no dia 2 de março de 1947, sob o signo de Peixes. Nelson Ned nasceu em um casarão na rua Coronel Júlio Soares, em Ubá, Minas Gerais, primogênito dos sete filhos de Nelson de Moura Pinto e Ned da Ávila Pinto. Como quando criança não se desenvolvia, foi diagnosticado com nanismo, o que levou a ter apenas 90 centímetros de altura na fase adulta. Seus seis irmãos nasceram sem esse distúrbio. Como seus pais gostavam de música, o jovem Nelson logo começou a cantar, ganhando um prêmio em uma rádio na cidade de Ubá, aos 4 anos. Ao fim da década de 50, sua mãe, Dona Ned, havia passado num concurso da Coletoria Estadual de Minas Gerais e se mudou com a família para a capital de Belo Horizonte. Com apenas 12 anos, Nelson começou a trabalhar como secretário do gerente da fábrica da Lacta. E algum tempo depois, sua carreira de cantor ganhava espaço em programas da TV Itacolomi e as rádios Guarani e Inconfidência. Nos anos 60, começou a se apresentar e gravar discos. Seu primeiro disco, chamado Um Show de 90 Centímetros, foi lançado em 64. Seu segundo disco, Tudo Passará, foi lançado somente em 69 e trouxe dois grandes sucessos. A faixa título, que tornou a canção mais notável da carreira de Nelson Ned e tamanho não é documento. A canção, Tudo Passará, obteve 40 regravações, inclusive em versão sertaneja, com a dupla João Mineiro e Marciano nos anos 80, que no mesmo disco também gravaram de Nelson Ned a música Se Eu Pudesse Falar Com Deus. Neste mesmo ano, em 69, ganhou o primeiro festival de La Canción, realizado em Buenos Aires, Argentina, onde interpretou sua composição, Tudo Passará, iniciando uma bem-sucedida carreira internacional. Também fez sucesso em outros países da América Latina, na Europa e na África, onde é extremamente popular. Com um repertório voltado para a música romântica, seus shows atraíram multidões em estádios e teatros. Nelson Ned, como compositor, teve canções gravadas por Moacir Franco, Antônio Marcos, Agnaldo Timóteo e outros. Ganhou discos de ouros no Brasil e no exterior, tendo vendido mais de 45 milhões de discos e tem, em sua carreira, um feito histórico, se apresentando no Canez de Raul, em Nova Iorque, feito que se repetiu por quatro vezes com lotação total. Lançou, em meio a meio, a biografia O Pequeno Gigante da Canção, uma referência à sua condição de nanismo. No livro, ele contou que enfrentou depressão no auge de sua carreira. Passou, então, a beber e envolveu-se com drogas. Nelson Ned casou-se aos 25 anos com a atriz Marli. O casal teve três filhos. Todos herdaram sua condição de nanismo e dois se dedicaram ao espetáculo. Após o divórcio, devido às suas infidelidades e problemas de dependência de drogas, dos quais acabou se recuperando, Nelson casou-se, anos depois, novamente com Maria Aparecida. Nelson Ned ganhou milhões com seu talento. No entanto, o cantor torrou toda a sua fortuna com mulheres, bebidas e drogas. Restou muito pouco dos milhões que ele ganhou em toda a sua brilhante carreira. Nelson encontrou na religião um novo caminho. Após viver anos de depressão e torrando todo o seu dinheiro, Nelson encontrou na religião um novo caminho. O cantor tornou-se evangélico. Após se converter, gravou músicas do gênero gospel. Nelson Ned sofreu um acidente vascular cerebral em 2003, o que levou a perder a visão do olho direito. Desde então, morava em uma residência adaptada para suas necessidades em São Paulo. O cantor também sofria de diabetes e hipertensão e estaria desenvolvendo mal de Alzheimer. No dia 24 de dezembro de 2013, Nelson Ned passou a viver em uma clínica de repouso na Granja Viana, Cotia, próxima a São Paulo. Poucos dias depois, em 4 de janeiro, ele deu entrada no Hospital Regional de Cotia com infecção respiratória aguda, penomania e... Nelson Ned, o pequeno gigante que encantou multidões, nos deixou no dia 5 de janeiro de 2014, no Hospital Regional de Cotia, em São Paulo, devido a complicações de um quadro de penomania. Nelson Ned foi cremado no cemitério e crematório Horto da Paz, em São Paulo. Infelizmente, a casa que Nelson Ned deixou para sua esposa pegou fogo. Mas tudo passa, tudo passará Um pouquinho de mim O a qualquer da cidade Se realmente ele terá Com os olhos tão perdidos no caminho Que eu gosto tanto de você Posso ser feliz Com quem não sabe amar Este foi o vídeo de hoje Deixe aí nos comentários Não esqueça Você lembra de Nelson Ned? E você? Prefere os cantores das antigas Ou os cantores de hoje? Deixe aí nos comentários Eu quero saber Obrigado por ter assistido Você já sabe Estou indo embora Mas eu voltarei Obrigado por ter assistido Eu quero saber Obrigado por ter assistido Eu quero saber